Essa é a primeira vez Ainda me tornou A minha intenção A minha intenção Sofre de repente Prova do que eu estava E logo a dizer Que eu me amostar Logo é Que nem me salva A minha alma tem a limão De me ser Que a coração Só não deixe a dor Eu entendo sabe Porque eu só preciso Viver O resto Dessa vida contou E eu 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 Te moved Emella E eu E eu Eu me mostrei pra mim, pra morrer pra mim Eu não me imaginava, eu te esqueci E agora eu sou um nome de amor Sem quem não sabe porquê, eu só preciso viver Eu sou um beijo nessa vida, eu te esqueci E agora eu sou um nome de amor Sem quem não sabe porquê, eu só preciso viver Eu sou um beijo nessa vida, eu te esqueci E agora eu sou um nome de amor Sem quem não sabe porquê, eu só preciso viver Eu sou umDE através de quem não sabe porquê, eu te esqueci Melhor para...